Hoje é uma tarde especial, você não pode perder, Corinthians a Série B, Corinthians a Série B. O Corigão vai jogar e a final vai estar lá, você não pode perder, o Grêmio na Série B. O Corigão vai jogar e a final vai estar lá, você não pode perder, o Grêmio na Série B. O Corigão vai jogar e a final vai estar lá, você não pode perder, o Grêmio na Série B. O Corigão vai jogar e a final vai estar lá, você não pode perder, o Grêmio na Série B. O Corigão vai jogar e a final vai estar lá, você não pode perder, o Grêmio na Série B. O Corigão vai jogar e a final vai estar lá, você não pode perder, o Grêmio na Série B. O Corigão vai jogar e a final vai estar lá, você não pode perder, o Grêmio na Série B. O Corigão vai jogar e a final vai estar lá, você não pode perder, o Grêmio na Série B.